Falando sobre um caso que chocou a nossa região, um duplo homicídio, dois homens que foram brutalmente assassinados na cidade vizinha de Patrocínio Paulista. O caso chocou não só os moradores da vizinha cidade, bem como também de toda a nossa região. Mas logo após o crime, a polícia já começou a fazer o trabalho. Aliás, aqui no JR23, nós falamos recentemente a respeito da importância do sistema de monitoramento que várias cidades têm e Franca já inclusive iniciou o processo de contratação da empresa para implantar essas câmeras. Foi através de imagens também que a polícia conseguiu identificar os assassinos desses dois homens. Reportagem especial que você vê agora na tela do JR23. Câmeras de segurança ajudaram a polícia no esclarecimento do crime. Foi pelo monitoramento da cidade que os agentes identificaram primeiro o carro usado pelos bandidos. O veículo foi estacionado a 35 metros da casa onde as vítimas foram brutalmente assassinadas. Os três criminosos descem do veículo e vão até a residência. As vítimas, Felipe Hipólito e Júlio César Ferreira, foram mortas com golpes de barra de ferro e tijoladas. O crime aconteceu em 15 de fevereiro. Após matarem as vítimas, os assassinos retornam ao carro e ainda tentam cobrir as placas para dificultar a identificação. Logo em seguida ao crime, eles fugiram. Após a investigação, a polícia identificou os autores, Alay Albert Camargo de Souza, vulgo 30. Matheus da Silva, vulgo Zara e Gabriel Henrique Rocha de Oliveira, vulgo pregão. O carro usado pelos assassinos também passou por perícia mesmo após ter sido escondido. A polícia fez operações para localizar os assassinos, mas eles não foram encontrados e seguem foragidos. É um caso que realmente chamou muito a atenção na nossa região pela brutalidade e aquilo que eu estava dizendo. A importância das câmeras de segurança, do monitoramento de várias cidades. A cidade de patrocínio paulista tem e essas câmeras auxiliaram no esclarecimento deste assassinato. Parabéns ao delegado Alain Basalian Lopes, toda a equipe da delegacia de patrocínio paulista. E é claro que agora operações vão ser feitas para colocar esses assassinos atrás das grades. Já foram identificados e é claro que as imagens foram importantíssimas no trabalho da investigação. Denúncias pelo 190 e também pelo 197.